E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro bacana Velocímetro Kel F Que eu vou demonstrar aqui pra vocês agora Olha só que bacana aí Velocímetro transparente A telinha dele é transparente Não atrapalha muito a visão, tá bacana Marcador de combustível e a quilometragem Indicador de farol aceso e apagado Vou colocar aqui de noite pra visualizar melhor Olha aí que bacana, ponteiro de neon Ele também aparece mais um marcador Quando você compra um nitro no veículo Você vai aqui no Transfender Este HUD aqui tem duas versões Esta transparente e uma outra Que é tipo o velocímetro Cadê o nitro? Vou colocar o nitro Já vou demonstrar a segunda Primeira Aqui ó Como é que fica o nitro Olha, aparece mais um reloginho Nitro cheio Não é Entendeu? Agora soltar o nitro Olha que bacana Olha que bacana O ponteiro vai diminuindo Olha que bacana Ponteiro bonito Muito legal Olha aí Aí quando acaba o nitro desaparece Mas fica só esse indicador de NO2 Ele tinha um nitro Olha lá O escapamento Fica ainda soltando o fogo Então vou demonstrar aqui A segunda versão Aqui para vocês verem Vou demonstrar aqui agora Para vocês a segunda versão Que já é Um velocímetro Mais texturizado Tá? Já não é transparente Tá bacana Também Vocês podem estar escolhendo A seu gosto Velocímetro Que é o F Olha É um marcador de combustível E você também pode colocar o nitro lá Do mesmo jeito do primeiro Vamos ver se isso aí Essa saga Caiada Se essa garagem aqui vai Vamos colocar aqui o nitro Para a gente ver como é que fica Aqui ó Nitro E beleza E olha aí o relógio Que bacana Aparece também Do nitro Modificado Que legal né Vamos colocar de noite Para ver como é que fica Parece que dá uma revivida Na cor do ponteiros Fica mais forte Fica muito bacana Fica muito bacana Só esse carro aqui Que é meio difícil De controlar Um carro de fazer Twist E é isso aí galera Beleza Quem quiser um Velocímetro bacana Só baixar aí Velocímetro Que é o F E está lá aí No seu GTA San Andreas Beleza Então galera Então fui Opa Antes Não posso esquecer também Já ia esquecendo De falar Olha só aí Quando bate o veículo O que acontece Olha que bacana Quebra todos Vamos pegar aqui Um outro veículo Isso que é bacana Já ia esquecendo Até de falar isso Vamos pegar aqui O Missão Skyline Aqui E vamos colocar O Nitro Olha o Nitro Missão Skyline Com o Nitro Bacana Aí quando você bate O veículo Os velocímetros Quebram também Olha só Que bacana A lente do velocímetro Desse aqui O transparente Acho que não vai aparecer Isso não Porque o transparente É transparente Entende E esse daqui É tipo reloginho Mesmo A tela do reloginho Por isso que É diferente As texturas Vocês testem aí Achei muito louco Esse vidro Quebrado Aqui E se você também Pegar um veículo Que esteja acabando O combustível Vamos ver se esse daqui Tem um combustível Aqui Ele vai marcar No mapa também A localização Dos carrinhos Aqui Está vendo Os carrinhos aqui São postos de combustíveis Para você poder ir lá Encher Alguma tela Você pode Estar Carregando Enchendo O tanque De combustível Qual que é a entrada Aqui É A subida Descida Descida Aqui Não Meu posto Ah tá aqui Você pode parar Em frente Ao posto Aqui Esse é É o outro lado É sempre Do lado De dentro Olha aí Parou do lado Cadê Aqui ó Primeiro Tem a bomba Certa Tem a bomba Certa Enchego Enchego E a era Agora sim Agora Fui